Vai cortar lenha. É? Aproveita e vai cortar lenha. Olha, por acaso? Nem é tarde nem é cedo. Hã? Nem é tarde nem é cedo. Está nervoso? Ele está dando nada. O Ricardo se pudesse matava alguém neste momento. Fiquei cheio de nervos. Andei a comer relba e terra para conseguirmos uma vantagem e um prémio tão bom que seria e eliminar mais uma pessoa e andarmos para a frente. Voltamos a estar caseiro outra vez. Quer achar que eu sou pica-me-olos? Dá-lhe-se! Dá-lhe-se! Sárvila e tu não ficares queixando que estavam embora. Ah, eu não perdoava. Ai, se o Chico tivesse chegado com poder, a gente já tinha mandado este camelo embora. Vais para a cama já? Não, eu vomito agora só a dormir, mas não. Não. Não dói-me muita cabeça. Não vais a andar? Vou. Só vou-me deitar um bocadinho. Que grande falha, mas não me consigo convencer. Estou a sofrer como um cão. Tenta agora ser mais calmo. Eu vou-me agradecendo, Marlene. Tu até podes lutar, mas o que tiver que ser será... Eu sei! Tu pensa, se tu tivesse que chegar ali ao topo, tu vais chegar, Marlene. Eu sei. Só tenho aquela imagem assim na cabeça da Rita. Eu vou salvar os dois. E eu. Não era preciso. Tu vires lá gritar para botar, não é que viste? Agora é que tem que decidir. Pois foi. O que é que tem que fazer, Marlene? Tudo se vai resolver. Deixa-te chegar lá. Eu sei. Que é a pessoa com o coração mais molo que aqui está. Sabe que eu sou muito estressada. Tu vais ver lá fora. Eu sou assim em tudo. Por isso que ela lhe dá a volta como a pinta do caréu. É isso que me irrita também, sabes? A volta está a cagar para ela de alta, está a salteiro. Por exemplo, ainda agora. Estou-me a sentir mal porque o Ricardo está mal com a Rita para ela ter-me salvado, não é? Tipo... Não, ele não está mal. Eu estou a opinião dele porque nós estamos à nossa, não é? Eu não consigo estar na boca com aquela rapariga aqui. Desculpa lá, mas não consigo. Não, não tens de pedir desculpa. Cada um é como cada como. Não consigo. Mexe-me com o sistema nervoso. Marlene já chega a estar aqui no jogo. Só está a chatear as pessoas. Andam todos os dias a banglorear-se. Coego lá em cima. A chatear toda a gente. A fazer relações falsas. Eu não consigo viver assim. Acho horrível.